Acabei de avaliar esta Santa Fé para o meu cliente Luiz, acabei de andar com o carro, avaliei toda a parte de funilaria, pintura, estrutura, mecânica, documentação É um carro que está aqui nos meus amigos da Helicar, aqui no bairro da Moca, já comprei carros aqui com eles E aí terminei de fazer o test drive e falei, bom, vamos fazer um vídeo do carro, o carro está muito bonito, o carro está em perfeitas condições, ele é blindado Uma avaliação aqui de um carro blindado, então bora fazer um vídeo, fica até mais fácil para o meu caro Luiz conhecer o carro que eu acabei de avaliar para ele Esta Santa Fé já não é a geração atual, acabou de mudar, inclusive minha irmã comprou uma Santa Fé dessa nova, dessa geração atual Só que ela mora lá no Canadá, pagou 40 mil dólares canadenses numa Santa Fé, zerinho, zerinho Aqui no Brasil vai custar quase 300 mil reais Bom, nós vamos lá focar no nosso mercado, não adianta a gente chorar Essa Santa Fé é completinha, eu avaliei uma igualzinha a essa no final do ano passado Mesma cor, igualzinha, também blindada, só que ela não era tão completa Para vocês terem ideia, ela não tinha nem couro no volante Achei estranho um carro desse porte não ter couro no volante, mas essa aqui não Essa aqui, além de ter couro, tem algumas coisinhas a mais Olha o interior desse carro, muito bonito Completinho, os vidros de trás não abrem, por ser um carro blindado Tem rebatimento do retrovisor, ele tem aqui auxílio para descida Certamente na hora que aperta isso daqui, ele segura o freio do carro sozinho Bancos elétricos, o do motorista tem ajuste lombar O carro tem airbag para tudo quanto é lado, um carro completinho em itens de segurança Ele tem aqui, então está aqui o couro no volante Que não são todas que tem Esse botão aqui, achei curioso Deixa eu ligar aqui o carro Achei curioso, ele tem aqui uma Um ajuste do peso do volante Então aqui está no modo conforto Está no modo conforto Tem o normal e tem o Sport que deixa o volante um pouquinho mais duro Curioso, nunca vi isso aí Deixar aqui no conforto A Fiat tinha algo parecido com a função seat Deixava ele mais leve em manobras Bom, está aqui multifunções no volante Aqui para o som, aqui para o controlador de velocidade Computador de bordo Tem função eco Acende ali no painel A luzinha do eco Ele tem central multimídia com bluetooth Com DVD Câmera de ré Um carro completinho Não tem teto solar Essa aqui não tem teto solar Mas para um carro blindado Não tem nenhum problema isso Aliás, para nenhum carro tem problema não ter o teto solar Ar-condicionado dual zone O display aparece aqui 19,5 20 graus Legal Porta-luvas Um botão que abre aqui Aqui está o manual Um carro que tem todas as revisões feitas Na concessionária Está aqui a iluminação Tem que apertar o botãozinho aqui Agora conhecer aqui a parte de trás Então como eu falei O vidro de trás é fixo Por ser blindado Saída de ar-condicionado Aqui atrás Não tem ali no meio Mas tem aqui nas duas laterais Os bancos traseiros são bipartidos O comando fica ali no porta-malas Para rebater esses bancos Aqui o apoio de braços Que tem aqui um porta-copos Bem refinado Bem diferentão Deixa eu desligar aqui o motor Porta-malas Por ser blindado Trocaram aqui Os amortecedores Colocaram uns da Nakata Mais resistentes ao peso Afinal de contas Essa tampa aqui Ficou bem mais pesada Você viu que Levantou rapidinho Aqui um porta-objetos Aqui o macaco A chave de roda O step desse carro Fica aqui na parte de baixo A suspensão Suspensão traseira independente É um carro que tem Tração nas quatro rodas Estou vendo ali O diferencial Tem um botãozinho ali no painel também Para poder travar A tração Aqui que é o comando Para Para Rebater os bancos E tem aqui também A telinha Para tampar aqui o porta-malas Para fechar Fica um pouquinho mais pesada Do que o normal Mas Nada é impossível Não é tão ruim Quanto a A da Audi Q5 Que tem vídeo aqui no canal Vou até deixar Vou até deixar O card aqui em cima Para quem quiser ver o vídeo Da Audi Q5 Que é blindada de fábrica E ela não tem A abertura automática É um opcional Eu fiquei com aquele carro E uma das coisas Que eu mais reclamei Foi o peso da tampa traseira E o peso das portas Incrível Como é pesado Bom Está aqui o Motorzão V6 Da Santa Fé Motor muito suave Silencioso Excelente para esse tipo de carro Para o porte do carro Um carro pesado Com a blindagem Então eu fiz o teste de drive Acelerei ele aqui Aonde era possível E você percebe Que é um Que é um motor muito saudável E é isso aí Então está Está mostrado aqui o carro Que provavelmente O meu caro Luiz Vai comprar Santa Fé 3.3 litro Aliás 3,3 litro Não é o certo 4WD Está bonitona É isso aí Meus amigos Da Helicar Multimarcas Gostaram do vídeo Não esquece de deixar aí o like Se inscrever no canal Grande abraço E até a próxima E até a próxima